Mete em marcha que porra é essa? Ele quer que eu passei a marcha? Mete em marcha? Ele falou. Volta lá, vou pegar ele. Mete, pergunta pra ele. O que ele fez, mete em marcha, vai? Pergunta pra ele. Olha, eu sou de Recife, o que é mete em marcha, mano? Meter marcha na boneca é tipo... Na boneca? Cadê a bonequinha pra gente ali?